Hoje no quadro Clube de Serviços da OAB de Santos, eu tô aqui no estúdio Fisio Pilates. Quem vai conversar com a gente é a fisioterapeuta Daniela Kugler. Daniela, muita gente escuta falar em Pilates, mas não sabe realmente o que que é, qual que é o seu objetivo? Bom, o Pilates, ele é uma técnica que ele trabalha o corpo como um todo, né, então ele foca no alongamento, ele foca no reforço muscular, né, então assim, não tem nenhuma restrição, qualquer pessoa pode praticar o Pilates sem problema algum. Mas as pessoas precisam ter algum tipo de lesão realmente pra tá fazendo? Não necessariamente, né, as pessoas que tem uma patologia de coluna, elas devem procurar o Pilates, porque o Pilates, ele realmente ajuda nessa questão, né, mas assim, qualquer outro tipo de pessoa que não tenha nenhuma lesão, ela pode vir procurar o Pilates como uma atividade física. E o Pilates é indicado pra que tipo, que caso? Então, uma pessoa que tem alguma escoliose, algum desvio postural, algum problema de hérnia de disco, por exemplo, um encurtamento muscular, ou simplesmente que queira fazer uma atividade física diferente do que o pessoal tá acostumado, por exemplo, na musculação, academia, então qualquer tipo de pessoa pode vir procurar o Pilates. A gente escuta falar muito em Pilates solo e em aparelhos, né, qual que é a diferença disso? Na verdade, são os aparelhos em si, né, porque o solo você simplesmente deita no chão, ou faz exercício em pé, sentado, em qualquer outra posição, simplesmente precisa de um tatame pra você poder deitar e aplicar os exercícios. No aparelho, os princípios do Pilates são os mesmos, né, só que a diferença é que nos aparelhos que você tem aqui no meu caso, que a gente tem aqui no estúdio, quatro aparelhos diferentes, né, então aqui a gente tem o uso das molas, né, os aparelhos eles têm as molas mais fracas, mais fortes, então de vez em quando a mola vai ajudar o exercício, mas de vez em quando ela vai dar uma resistência também, então ela vai dificultar um pouquinho, então vai do objetivo do terapeuta com o paciente. Daniela, quem vem aqui pela primeira vez, como é que é o atendimento, é feita uma avaliação? Isso, na verdade a pessoa quando entra em contato com a gente, ela agenda um horário, antes de realmente começar o Pilates, a gente costuma fazer uma avaliação postural bem completa, né, então eu peço pra pessoa vir de biquíni, normalmente quando é mulher, e sunga quando é homem, porque eu pego alguns adesivos e coloco nos pontos anatômicos que a pessoa tem, nos principais pontos anatômicos, né, então através desses pontos eu tiro foto, fotografo em algumas posturas, de frente, de lado, avalio bem essa postura, tirando essas fotos eu tenho um software de avaliação postural, onde eu consigo realmente avaliar aonde que eu tenho que trabalhar naquela pessoa, né, porque ela vem procurar a gente por algum objetivo, ah, eu quero fazer uma atividade física, então, ah, eu tô muito fraca, eu tô com alguma lesão, então ela vem procurar a gente com um objetivo, e eu como fisioterapeuta também tenho que ter um objetivo, então pra isso eu preciso dar uma avaliada boa nela, e esse software ele é muito bacana por conta disso, né, então assim, a gente avalia, aí na sessão seguinte a gente realmente começa o tratamento mesmo, eu explico os princípios do Pilates pra essa pessoa, né, pra ela justamente executar esses princípios, essas regrinhas, né, que o Pilates tem durante as sessões de Pilates. E às vezes as pessoas também vêm com um objetivo, né, achando que tem um problema e acabam descobrindo outra coisa. Exatamente, todo mundo brinca falando assim, ah, eu tô todo torto e tal, então assim, a gente realmente mostra aonde que a gente vai trabalhar, né, vai pontuar, ó, a gente vai trabalhar especificamente o alongamento, a gente vai alinhar a tua coluna, então a gente sempre explica isso pro cliente também, pra ele saber o que tá sendo feito com ele também, né. O resultado a gente sabe que depende muito de caso também, mas tem como a gente já prever alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade quando o pessoal vem pra cá, eu costumo dar mais ou menos três meses, então eu costumo fazer essa reavaliação depois de três meses, né, então a pessoa faz os três meses direto, trata, vindo com frequência, sem faltar, realmente pra ter uma frequência boa aqui dentro do tratamento. E aí a partir desses três meses a gente reavalia e vê. Ó, a gente atingiu o objetivo, pelo menos o meu, pelo menos o seu, então a gente vai trabalhando dentro desses três meses. Se a pessoa quiser continuar a fazer, também é super indicado, então eu acho que o mínimo teria que ser três meses pra você ter um mínimo de resultado. Legal. Eu tô uma dúvida também que as pessoas têm, é a questão se Pilates realmente ajuda no emagrecimento, né. Queria que você esclarecesse isso. Na verdade, assim, o Pilates em si, ele não emagrece, mas se ele for trabalhado juntamente com alguma outra atividade, aeróbica, né, especificamente, ele ajuda sim, né. Porque você quer emagrecer, você tem que trabalhar outras questões em relação à dieta, alimentar, aquela coisa toda. Mas precisa ter uma atividade aeróbica também, correr, pedalar, fazer alguma atividade desse tipo. O Pilates, ele vai ajudar na questão de prevenir lesões, né, ele vai ajudar a prevenir, por quê? Ele vai fortalecer aquela musculatura que tá sendo exigida durante essas atividades aeróbicas, principalmente na corrida que tem muito impacto, né. Então o músculo tem que estar preparado pra essa atividade também. Então, pros advogados aí que carregam muitos processos, usando de um fórum pro outro, é uma coisa indicada, né? Com certeza, com certeza. O pessoal que, né, é advogado aí, ora fica muito tempo em pé, caminhando, andando, principalmente mulher que usa salto, né, que tá pra lá e pra cá às vezes. Então o pessoal que também fica muito tempo sentado às vezes na frente do computador, trabalhando. Então a gente costuma adquirir uma postura inadequada, né. Então o pessoal que é advogado aí, é interessante procurar um tratamento, né, independente de já ter uma lesão ou não, né. Então vai ajudar bastante na consciência corporal, porque você vai começar a se cobrar uma postura correta. Então, pra isso você precisa procurar um profissional, né, no caso o fisioterapeuta, né, que hoje a gente indica, né, a profissão, porque a gente tá realmente preocupado em manter a postura da pessoa correta, fortalecer aquele grupo muscular pra você poder exigir daquela musculatura sem exagerar demais e começar a curvar a coluna durante uma atividade. Eu ia falar justamente isso. Então é importante esse acompanhamento do profissional de fisioterapia, não é isso? Sim, é super importante. A gente vê muitas pessoas fazendo outras atividades, às vezes fazem por conta própria, ou então não são bem orientadas, né, por exemplo. Então, assim, a gente como fisioterapeuta, a gente tá sempre preocupado com a postura, em fazer o exercício de forma correta, né, orientar em questão de ângulos, de movimento, né. Então a gente trabalha muito em cima disso, né. Então é sempre legal ter um profissional acompanhando, orientando, tirando as dúvidas de quem faz, gosta de fazer uma atividade física que é super importante pra qualidade de vida, né. Então, Daniela, faz um convite aí pros advogados, quem tá nos assistindo, pra tá vindo conhecer. É isso aí. Então, pessoal, vocês advogados podem passar aqui no Estúdio Físio Pilates. A gente tá aguardando vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto